Duelos entre Esporte e Vasco. Vamos lá, vamos ver o Vasco contra o Esporte. No Brasileirão de 95, o Esporte do Recife venceu o Vasco 1 a 0. Gol de pênalti de Marcelo Rocha. Agora, Campeonato Brasileiro de 97, Esporte e Vasco na Ilha do Retiro, na voz do imortal Luciano do Vale. Olha só, dominou, ficou de frente, boa bola para o Ivaí. E aí, penalidade máxima, marca o árbitro. Lá vai Edmundo, Bosco de um lado, Edmundo do outro, atenção, atenção, bateu. Gol do Vasco da Gama. Vamos ver o Miller. Chegou o pênalti. Lá vai para a bola Dedé. O goleirão está fixo no meio do gol, Dedé bateu. Gol! É do Esporte. Olha o Ivaí. Pênalti. Atenção, correu Edmundo, vai para a bola. Gol! Gol do Vasco, Edmundo. Olha a chance do gol do Vasco. Gol! 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 É do Vasco da Gama. Felipe. Botou na grandeira para o Maurício. Pênalti. Lá vai para a bola, atenção, bateu. Gol! Do Esporte, cobrando penalidade máxima. Paulo Henrique faz o segundo do Esporte. Vamos falar de Galo e Flamengo. Será que tem apito amigo para vocês de novo hoje, Flamengo? Atlético Mineiro, o galo mais lindo do mundo, sempre operado no apito pelo Flamengo. Hora de pararmos no ano de 82, Mineirão. O galo de Reinaldo e Eder Aleixo encarou Flamengo e Zico pelo Campeonato Brasileiro inesquecível. Partiu o Reinaldo, ele que tocou. A bola é boa, é do rei. Olha a chance, é gol! 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 Atlético! Vai, Zico. Deixou para o Júnior. Do Tita, para o Zico, é a chance, é gol! Gol! Do Flamengo! Uma bela combinação, uma jogada ensaiada, participação de três homens. E aí está Anselmo fazendo a complementação. Pelo alto, é de Eder. Sai da frente que vai Eder, é gol! Essa que a gente tem que fechar é Marinho. De Renato, é gol! Gol! Que premia Renato! Trinta e sete de jogo e ele vem cá fora para explodir. O golaço que dá, pode dar inclusive cifras ao placar. Flamengo e Atlético Mineiro, o galo mais lindo do mundo, ficaram frente a frente no Brasileirão de 98, no Maracanã. Vamos rever como foi o duelo dos atireiros Romário e Marques, na voz do soldoso Marco Antônio Matos, o grande amigo de Luciano do Vale. Vamos ver quem parte. Fabiano! Gol! Do Flamengo, Fabiano! Cobrança de falta para o galo. Bola colocadinha, o desvio, pegou, largou o goleiro, a sobra. Gol! O Paulo César empata o jogo para o Atlético. Bom toque, Valdir recebeu atrás da zaga, vai lá dentro, desviou. Gol! Marques para o time do galo que vira. É o show do esporte na Rede Bandeirantes no Campeonato Brasileiro. Romário, Romário! Gol! Gol do Flamengo, Romário! Recebeu de volta, Romário, é só fazer a funda. Gol! Laço do Romário! Vamos ver agora Santos e Corinthians, uma beleza. Tá aí, ó. 30 de abril de 95, depois de 9 anos o Corinthians voltava a pisar no gramado da Vila Belmiro para enfrentar o Santos, meu amor. Vamos sentir as emoções deste duelo válido pelo Paulistão. Tá aí o Dalmo Bozano, autorizando, tá começando, hein? Estamos vivendo a vigésima rodada do Campeonato Paulista nesta sua primeira fase na temporada 95. Levantamento do Marcelo Passos lá no segundo palco, o Marcelo Fernandes lá dentro, o Ronaldo! Olha o Jameli pra dentro! Salve em cima o zagueirão do Corinthians! Essa bola é pro Ronaldo que tá entrando, nas costas do Elivelton. Matou, invadiu, fez o corte e não pode mais bater. Meteu pra dentro! Gol! É do Peixe! Marcelo Passos na marca de 31 do primeiro tempo! Que lançamento do Giovanni pro Ronaldo! E aí o Ronaldo deixou na medida pro Santos, Marcelo Passos! Levantamento do Marcelo, o Giovanni chegou, matou, vamos ver como é que ele define, puxou, saiu o Ronaldo! Olha a sobra! Gol! É dele outra vez, Marcelo Passos! Aos 45 do primeiro tempo! Você tá revendo o lance aí, o Santos faz 2 a 0. Olha a falta aí favorecendo a equipe do Corinthians. Tá correndo atrás do prejuízo, olha o Célio, arrisca, bate, adio! Gol! Célio Silva, a bola desviou! Na marca de 26, você tá revendo! E essa bola passou! O Macedo vai invadir, vai bater, bateu, o Ronaldo caiu! E ela passou! Chega bem o Silvinho, o primeiro ficou, o segundo também, cortou, aí ficou pro pé direito. Ainda valeu, roleu de passe esta bola e se ele faz o gol! O jogador da importância de Giovanni deu sua contribuição num momento difícil. Olha o Macedo fazendo ali bem pelo meio, bateu o Ronaldo! O Ronaldo, gol! Macedo, a bola entrou chorando, chorando! Veja de novo, ó! O Ronaldo foi atrás dela, ela toca na trave e entra! Olha o Jamel, olha o Jamel, olha o Santos chegando, tá querendo mais um no desvio. Olha o gol! Na trave! Vitória do Santos sobre o Corinthians pelo placar de 3 a 1! Campeonato Brasileiro de 93, naquela tarde ensolarada no estádio do Morumbi. O adolescente Zé Elias, que nasceu no futebol de salão, roubou a cena. Vamos rever tudo na voz de Luciano Duval e sempre ele. Luciano Duval e o melhor gol da TV. Veloso preocupado, veja a confusão que tá estabelecida dentro da grande área do time do Santos. Bateu 20, olha o toque! Gol de Rivaldo para o Corinthians! Na cobrança de Luiz Carlos, vim que eu dizia, a confusão está estabelecida, subiu livre, livre! No canto esquerdo do goleiro Veloso, o Corinthians abre o marcador do Morumbi! Na marca do 6, 6 do segundo tempo! Viola vai se aproximando com o Vick, vai partir para a grande área, Viola contra 2! Marcou a penalidade máxima para o Corinthians! Valber, Valber, de um lado, Veloso do outro, Valber, Veloso, Valber! Gol! Valber! Valber, que categoria para cobrar a penalidade máxima! Andando, quase que parado! Tirou o goleiro no jogo de corpo, rolou no canto esquerdo de Veloso! Vamos deixar para o Vick para cruzar! Ele mesmo cruzou, passou por Valber, vem para trás, Zé Elias! Dominou, pintou, bateu! Gol! Golaço do Zé Elias! Batão no canto direito, terceiro do Corinthians! Reveja que belíssimo, que belíssimo gol! Três para o Corinthians, zero para o Santos na marca dos 19 minutos, 39 segundos, Gilson! Zé Elias, 17 anos, uma das grandes revelações desse campeonato brasileiro! É o seu décimo segundo jogo do campeonato, o seu segundo gol! Darcy! Olha aí! Gol! Gol do Santos! Galo! Galo! Mais o primeiro gol, que chega um pouquinho tarde, mas nunca é tarde, nunca é tarde! Primeiro do Santos, Toborubi! Três para o Corinthians! Um para o Santos, galo livre de marcação no canto esquerdo de Ronaldo! E olha só o Santos, ao meio da boca do gol, vai ser o segundo! Gol! Nós estamos falando, estamos frisando, o Pepe com calma também alertou! O Santos acorda no Morumbi, faz o segundo! Dois para o Santos, três para o Corinthians! Num jogo extraordinário! Em 93, Grêmio e Palmeiras se enfrentaram no Estádio Olímpico em Porto Alegre pelo Campeonato Brasileiro e foi assim! Olha o Fabinho, vai bater para o gol! É do Grêmio, Fabinho! O Paulão chega junto, lá dentro, olha o goleirão, olha o desvio! Gol! Empato, Palmeiras no Olímpico! Edmundo! Uma jogada do Roberto Carlos! Duelo entre o Tricolor Gaúcho e o Verdão Paulista no Brasileirão de 98! Vamos voltar no tempo e matar saudades! O Alex Cruzou Nunes! Gol! Do Palmeiras! Paulo Nunes! Veloso alugou! Gol! Gol do Grêmio! Zé Alcino numa bola xoxa, numa bola quebrada!